Você sabia que existe uma hierarquia entre os anjos? A existência dos anjos e das hierarquias que existem entre eles é um verdadeiro ato de fé. Nós sabemos que são nove coros angélicos. Temos os anjos serafins, querubins, tronos, potestades, dominações, principados, arcanjos e os que são chamados simplesmente de anjos. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, cita alguns desses coros angélicos, quando o apóstolo escreve que em Deus foram criados todas as coisas no céu e na terra, os seres visíveis e os seres invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo isso foi criado por Deus. Se nós temos nove coros dos anjos, sabemos que são três as hierarquias angélicas e cada uma das hierarquias tem três coros angélicos. A primeira hierarquia é formada pelos coros dos serafins, dos querubins e dos tronos. Os anjos desses coros estão em íntimo contato com o Criador, bem pertinho dele. Esses anjos foram criados para amar, adorar e glorificar a Deus, mas com muito mais frequência, constância e grau elevados que os outros anjos. A segunda hierarquia é formada pelos coros das dominações, das potestades e das virtudes. Os anjos desses coros são os responsáveis pelos acontecimentos do universo. Esses anjos dirigem os planos da eterna sabedoria e comunicam esses planos aos anjos da terceira hierarquia, os quais estão os que colocam em execução. A terceira hierarquia angélica é constituída pelos coros dos principados, dos arcanjos e dos anjos. Os anjos desses coros executam as ordens do Altíssimo. Esses são os anjos que estão mais próximos de nós e que conhecem a fundo a natureza de cada pessoa assistida por eles. Como esses anjos conhecem bem cada ser humano, ele é assistido, eles conseguem cumprir com exatidão a vontade divina. Sabe aquela intuição que sentimos para nos refugiar de um perigo? Ou aquela voz interior que nos avisa de uma ameaça? Pode ser o seu anjo da guarda insinuando ou te avisando algo para te proteger. Esses anjos podem atuar de diversas formas, inclusive castigando de acordo com os planos e os desígnios de Deus, para que tudo seja cumprido conforme a vontade deles. Vocês já conhecem o terço de São Miguel Arcanjo? Pois nesse terço nós realizamos e pedimos a eficácia dos novos coros dos anjos na nossa vida. Vocês podem encontrar esse terço no meu site, padrealexandrefernandes.com.br Vamos fazer uma oração. Santo anjo do Senhor, sempre me rege, me guarde, me proteja, me ilumina. Amém. Amém.